Mais da metade dos municípios paranaenses não registrou homicídios no primeiro quadrimestre de 2023, de acordo com o relatório estatístico criminal da Secretaria da Segurança Pública. Ao todo, 233 cidades não tiveram nenhuma ocorrência do crime e 80, que representa 20% dos municípios do Paraná, tiveram apenas um registro no período. O relatório estatístico também aponta que 64 municípios tiveram de dois a cinco homicídios, e apenas nove, de seis a dez, ocorrências do crime. Treze cidades registraram mais de dez homicídios. No ano passado, no mesmo período, 230 cidades não tiveram casos. As cidades sem homicídios estão espalhadas em todo o Paraná. No oeste e sudoeste estão as cidades de Céu Azul, Veracruz do Oeste, Itaipulândia, Capanema, Lindo Oeste, Cafelândia, São Jorge do Oeste e Salto do Lontra. O balanço de mortes provocadas registrou queda de 12,3% entre janeiro e abril de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022. Neste ano, foram 644 ocorrências, enquanto no ano anterior foram 735.